E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus Nós estamos saindo aqui de Banabuiu Hoje, dia 25 de agosto de 2022 7h30 da manhã Nós vamos até Morada Nova Porque hoje é uma quinta-feira, né? E a minha habilitação, meus amigos, está vencendo Mês que vem agora Eu sei que eu tenho mais uns dias ainda Para renovar Mas eu não vou em cima da hora Eu já vou logo antes E vou tentar resolver isso Vou renovar logo de uma vez Aqui, onde eles estão reformando Então não tem aquele pare e siga, né? Sempre Mas hoje está aberto Estou começando ainda não Então eu vou antes Vou Exame de vista É o que precisa, né? E a minha carteira, ela é Como é que se fala? Mas agora eu esqueci Que pode dirigir carro de aluguel, né? Vou pôr o nome embaixo aí Porque eu esqueci, agora não deu um branco Remunerada É isso, a carteira é remunerada Então Tem que fazer um exame a mais Então eu vou Hoje, isso a fase Acho que é quinta e sexta-feira Morada Nova Hoje é quinta-feira Mas vamos lá Vamos chegar cedo Aqui é um ponto de apoio Já saíram tudo, ó Fica cheio de carro aqui Já saíram todos E aí Chegando aqui Oi, Javentureira Vamos lá filmar aqui a descida também, legal, né? Eu quero ver, eu venho ali Vamos ver se a Bela vai conhecer, né? Toda jaqueta, capacete Vamos ver Ela conhece, né? Ela conhece a moto Vai achar estranho, né? Normalmente ninguém usa capacete Olha, eu venho, aí chega aqui Bem por aqui, dou duas buzinadas Pronto Aí sigo Aqui é ruim descer Cheio de pedra Aqui eu vou dar mais duas buzinadas Aí ela já conhece Se ela estiver ali pra cima Ela vem Dormindo Ah, mas o jovem ainda está aqui, rapaz Olha Será que ele ainda está aqui mesmo? E aí, Javentureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus Aventureira, eu me chamo Ariston Cavalcante E você está no canal Tom Aventura Aventureira Ou eu estou aqui de Jaqueta Estou de viagem Estou passando de viagem Estou saindo daqui já Negona está aqui Estou toda preparada Estamos saindo agora Viajando Mas antes eu passei aqui Esse vídeo deve demorar um pouco mais pra entrar Talvez já saia lá pra noite Que a gente vai ter que chegar no ponto Pra poder falar alguma coisa Mas estamos aqui no Açude Arrojado, Lisboa Mais conhecido como Açude Banabuiu Hoje dia 25 De agosto de 2022 Às 8h50 da manhã Beleza? Partindo aqui Show de bola Vamos descer ali rapidinho Só pra ver as réguas E é nóis, Aventureira Se liga aí Aqui, ó Já deixei a comidinha ali embaixo Agradecer nosso amigo José Ayrton José Ayrton Obrigado A Bela está ali, ó Fica no pé da moto Eu desço Vou lá embaixo Quando eu volto Ela está aqui de novo E é isso aí, Aventureira Vamos lá Vamos ver as réguas E aí, Aventureira O nosso amigo Cláudio aqui Já nos falou que a régua lá Está em 1799, né Cláudio? É 1799 e hoje Hoje dia 25 de agosto de 2022 Vamos lá decidir aqui Vamos ver se eu pego O nosso amigo ali Porque se ele tiver um peixinho Isso é bom levar Vamos mais tarde Vamos descer aqui, Aventureira Descendo, descendo Mas vou mostrar para vocês Vamos até lá, né Para vocês darem uma olhada Para não perder o costume Você viu que a gente estava Pegando a régua daquela ali, né A 18 Mas baixou E veio para essa Então nessa aqui, ó Aqui Está só a pontinha da placa Lá embaixo, Aventureira 99 Pois é, Aventureira 99 117,99 É É É É É, rapaz, deu umas baixadas aí É porque deu uma régua Na nebrinazinha, né Ontem estava no centro Nebrinou Barra do Citiá Choveu Outro 9 milímetros Cadê? É É E o Pracir Dá uma diferença na régua aqui Junta muito Dá uma diferença Vamos voltar aqui Pois é O jovem ainda está aqui Meio atrasado E esse horário Olha quem está aqui Olha quem está aqui Ah, eu deixei a ração Em cima, ó Ah, o que é isso? Quem? O pai do Antônio Está mais rei Olha aí Eu estava trazendo Um bichinho aqui Oh, outros bichinhos aqui Rapaz Ah, rapaz Deixa eu colocar um áudio aqui Para você Deixa eu ver aqui Vamos dar uma paradinha aqui Deixa eu ver Oi, ventreiro Boa tarde Boa tarde, ô Aristão Então, esse rapaz aí Que você perguntou hoje aí É ele mesmo Ele não é filho do Almeida, né Mas ele é filho de Zé Antônio Zé Antônio é irmão do Almeida É isso? É filho do Sou um ser neto do rei Mariano Se eu não me engano Entendeu? Você é neto do rei Mariano? Mas está valendo Valeu, ventreiro É, esse é Dos Mariano mesmo Obrigado Onde é ele? Então, olha O Zé Antônio aí O pai dele é irmão do Almeida Raimundinho, sabe? É Ele aí deve ser o neto do Seu Mariano É o Lucivaldo Fala pra ele do Lucivaldo Que ele deve conhecer E o Neguinho do Léo Tronco Todo mundo conhecia pro Neguinho do Léo Tronco aí Neguinho do Léo Tronco Obrigado, meu amigo Eu conheço É, seu pai deve saber Quem é mais ou menos Neguinho do Léo Tronco Neguinho de quê? Léo Tronco Que é isso que ele fala Olha aí, aventureiro O Pracir chegando Já viu isso? Olha o Pracir chegando aí Ei, moço Olha aqui, aventureiro Hoje tem uns bodozinhos O cara estava me falando aí Nos comentários Rapaz, o tio Acho que é o tio da minha mulher E aí, meus jovens, bom dia Bom dia Tranquilo Tranquilo Hoje lá você tem pix? Eu tenho Tem não? Pô, um negócio tão fácil Ninguém tá tendo, rapaz Pra receber dinheiro na hora Não é? Sim, aí ele falou Rapaz, aqui em casa O tio da minha mulher Veio aqui Acho que é tio É Trouxe um bocado de bodoque Nada em bodoque em casa ainda Deixa eu É, e aqui é o jovem Tá saindo ou tá chegando? Tá saindo Tá saindo Saindo pra casa, né? Tá, então você tá chegando Das pescarias Das pescarias Beleza Aqui, Avedoneta Avedoneta, vocês estão me vendo aqui, ó A jaqueta, esse negócio É porque eu tô de viagem, viu? Eu tô saindo daqui já Viajando Então esse vídeo deve ter Vocês vão ver Um pouco mais tarde hoje Porque eu tô indo daqui Vou direto pra Morada Nova Vou em alguns lugares Vou no Detran Ver um negócio da minha habilitação Ver se faço a renova Não tá atrasada não Dá mais antes Um mês antes eu tô indo Tem um mês depois Mas eu vou um mês antes É E vamos dar uns salvos aqui pra turma Aqui pra turma aqui, né? Que o papel aqui é fraco Vamos lá Bom dia, Aventureira Bora, né? Então lá De tudo um pouco Antônio Silveira Não esqueça de passar Na minha prima Em Morada Nova Lá me avisa no zap Obrigado Eu farrei de tudo Se eu não passar hoje Eu passo amanhã E entre em contato com você, viu? É quase certeza Amanhã Então hoje de tarde Eu não sei Relaxa que vai dar certo Muito obrigado Desde já, muito obrigado Isso aqui é, mas o obrigado Deixou uma encomenda pra mim lá Na prima dele Nem falar não Eles falam pegar uma carne lá no açougue Então, mas vamos lá Luísa Maria Aventureiro A Bela é uma amiga, hein? É melhor um cachorro amigo Do que um Cá, 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 cá É, você tem razão Ariston Que bom Sabemos as medidas das águas O novo açúcar de Arrojás Lisboa Embanabuiu Abraço, Aventureiro Fica com Deus Falou Luísa Maria É Luísa Maria É isso mesmo Nelson Gabilã Tamo junto, Nelson E eu vou fazer meio rápido Aventureiro Porque essa jaqueta aqui Se você ficar parado Ela aquece Andando não Ela mantém Mas parado Irânio do Pereira Aventureiro Tá bastante nublado Será que vai chover ainda? Aventureiro curioso Ontem lá no centro Em casa eu chegando Deu aquela meblinazinha Assim à tarde Tardinha De aquela que molha o chão Quando tá molhado E dá aquele vapor Coisa básica Coisinha rápida Mas deu uma meblinazinha Aí eu olhando já Hoje por exemplo Na Barra do Sitiá Que é o Banabuiu Choveu 13 milímetros 13 milímetros Já é uma chuvinha boa Barra do Sitiá É Choveu ontem 22 municípios No estado do Ceará Aquela chuvinha Pequena Pode ter sido chuva De 1 milímetro 2 milímetros A maior Né Uma das maiores Eu acho que Eu nem olhei Mas acho que a maior Foi Barra 13 Não Aí eu não olhei Mas é mais ou menos isso Não teve chuva grande não Né Mas choveu Beleza Jamacinho Gonçalves Saudade De ver o Banabuiu Que já está me sangrando É Eu nunca ouvi não Mas dá saudade Pelas fotos que a gente vê Mas vai dar certo Alberto Carlo Oi aventureiro O açude arrojado Agora está com bastante água A última vez que passei aí O arrojado estava com pouca água Com fé em Deus No próximo inverno Ele sangra Um abraço Para ver toda a sua família Um abraço Para você e toda a sua família Abantureiro Manda aí um abraço aí Para Dalvani Como é que você está Dalvani Tudo bem? Sinta-se abraçar Dalvani Show de bola É Dalvânia Estamos juntos É nós Dalvânia Show de bola Né É E o Breno Tá bom Breno Tamo junto Breno E sua esposa Eu acho que é sua esposa Isabelle Tamo junto Se for Mas é nora do Do Alberto Tamo junto Sinta-se abraçado Show de bola A vocês Dalvani Dalvânia Né E Breno Isabelle Um abraço também Para a nossa amiga Cândida Lemos Show de bola Cândida É nós Essa aqui é a minha escrita Número 1 Cândida Lemos É Ronaldo Gleidson Boa noite aventureiro O tio da minha esposa Eu estava contando aqui agora O tio da minha esposa Que mora aí em Banaguiu Comprou tanto bodó Que até hoje Tenho aqui em casa Trouxe muito Um abraço Show de bola aventureiro Vocês viram aí aventureiro Show de bola Um abraço aí para todos Vai ser pouco aqui Porque o vídeo está ficando muito grande O jovem está aqui Está trabalhando Preparando Que não vai vender Porque senão fica muito tarde para ele E o pior Que eu deixei a ração ali em cima Eu esqueci de trazer para cá O desse rápido Mas eu ainda vou fazer o vídeo ali em cima É nós Estamos juntos É show de bola Curta as imagens aí aventureiro Para se ir chegando aqui Está chegando Tom Aventuras Família Sob Rodas E aí I don't know what All is going wrong This is so hard Love is so hard Walking all day And all night long This is so hard Sob Rodas